Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Murder Mystery e bom pessoal, é o seguinte, eu estou aqui vestida de Mario, no caso uma versão feminina do Mario E enfim gente, antes do vídeo de começar, já deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo E beleza né galera, é isso, então bora lá! Ui gente, eu sou xerife logo na primeira partida, caramba! Ok, ok, ok Bom, bom que xerife né, no caso o nomezinho ele combina com a roupa do Mario né gente, pelo menos na minha opinião combina né Ó, combina aqui também, que é tudo azul, só a minha arma que não é azul Gente, já ouvi barulhos, ouvi barulhos, ouvi barulhos Quem que é o Murder? Quem que é o Murder? Gente, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, eu tenho que passar longe dessas pessoas, tenho que passar longe dessas pessoas Se eu ver alguma coisa, alguma atividade suspeita, ali a gente já, entendeu? Já faz a bola Ih, aquela mina, aquela mina Ih, errei, 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 errei gente, peraí, 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 peraí Ai, o povo tem que sair da frente, gente, o povo tem que sair da frente, pelo amor de Deus Calma, 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 calma Quase! Ai gente, pera, 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 vou ser boa xerife, vou ser boa xerife Pera aí, cadê ela? Ih, ela tá ali Ai meu Deus, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei Ai, ela fica pulando, spawn jumper, spawn jumper, spawn jumper, spawn jumper, spawn jumper Calma gente, calma, 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 vai dar tudo certo Ai, caramba, eu errei isso, não, não, pera Não, menina, sai daí, menina, pelo amor de... gente, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Calma, cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela? Gente! Acho que ela foi lá fora Ela tá ali, 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 ela tá ali Menina, sai daí, pelo amor de Deus Sai daí, menina, sai daí, sai daí Ai gente, meu Deus, meu Deus, a menina tá na frente Ela tá lá, ela tá lá, ela tá lá, gente Calma Eu sou uma péssima xerife, pelo amor de Deus Ok Ok, vai fechar, vai fechar, vai fechar Menina, sonho Matei! Finalmente, né? Finalmente Gente, meu Deus, a menina ficou presa Ok, tá tudo certo, gente Demorou, demorou, mas matei Consegui Então, bora pra próxima partida Inocente, beleza, gente Agora eu sou inocente E perguntaram ali se eu sou youtuber, né Eu falo que sim, então, gente Vamos lá E ai, meu Deus Tô nervosa já Tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa Eu gosto desse mapa Esse mapa é um bom mapa Ele é um mapa legal, gente Ai, meu Deus E galera, vocês viram que saíram o filme novo do Mario Bros, né? Gente, eu queria muito assistir Eu acho que saiu no cinema, né? Não sei se já saiu Vou pesquisar, gente Depois, eu vou pesquisar Porque eu queria muito assistir esse filme Realmente, eu adoro Mario Eu tinha... Acho que eu já contei pra vocês, né, gente? Em outro vídeo Mas... Eita Ai, gente, que susto a menina Enfim, gente É... Eu tenho, né Na verdade, o Nintendo E eu tinha... Eu tenho, na verdade Vários joguinhos do Mario E... Inocente E, pessoal É... Encontramos fã aqui do servidor Então, um beijo e um salve para a Nicole Enfim, né, galera Vamos lá E eu estou aqui vestido de Mario, né, gente? Só faltou alguém aqui Vestido comigo de Luigi Pra gente completar É... 100%, né? Eita, meu Deus E também, pessoal Um beijo e um salve para It's Milkshake 1 Ih Inocente, pessoal E agora é o mesmo mapa Então, vamos ver se Eu não morro dessa vez, pessoal Que eu já morri duas vezes Mas, pelo menos, eu matei O Murder na primeira partida, né? Porque eu era xerife Então, tá Vamos lá, pessoal E na outra partida A xerife ganhou Quer dizer, a xerife morreu Aí, pegaram a arma E mataram a Murder Ih O que é isso, gente? Que partida rápida foi essa? Caramba Ih, olha lá, gente Mataram Boa Caramba, já vencemos Então, vamos para a próxima, né? Uh, gente Eu sou Murder Vamos ver qual que está aqui A gente vai colocar o raio-x Dessa vez Porque o raio-x é bom, né? O raio-x é muito bom Então, tá Vamos lá, galera Ai, meu Deus do céu Eu sou Murder, né? E Murder Aqui, estou com a minha faca Vermelhinha Red 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 Tá, gente Vamos lá Então, vou matar aqui já, ó Vou matar aqui também Ai, meu Deus Calma Cadê? 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 Ih, xerife 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 Pior coisa que tem é xerife, né? Calma Ai, gente Agora eu tenho que dar um jeito de matar essa xerife, né? Pelo amor de Deus Calma Ai, gente Calma, 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 calma Matei aqui a pessoa Vamos lá Ai, pera Gente, xerife bom esse aqui Xerife bom, xerife bom Xerife bom Ai, meu Deus Calma Aqui Ai, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, caramba Quase que eu matei agora Matei, 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 matei Ai, gente Aquela menina tá ali em cima dando bobeira Eu vou matar ela também Matei Tá, cadê esse povo? Tem alguém aqui, ok Aqui E tem alguém bem aqui, ó Bem aqui, bem aqui, bem aqui Calma Aqui Ai, gente Quase, 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 quase Pera Ali, ó Ih, entrou ali, entrou ali Matei Venci Boa Aê, pessoal Vencemos Só uma ótima murder Então, beleza Bora pra próxima Agora eu sou inocente Pessoal, eu tenho 1% de chance Né, obviamente eu não seria murder com 1% Ou seria Porque já aconteceu várias vezes De entrar no servidor e ser murder Tipo, na primeira partida Mas, ok Vamos lá Esse mapa é bom É bom Mas, ele é muito confuso, sabe Tipo, eu gosto dele Porém, ai, não sei, gente Tem, sabe Ai, não sei Eu acho que meu mapa preferido Pessoal do murder É aquele que A gente tava na outra partida Aquele é realmente bom E aquele da casa também Sem ser aquele meio apertadinho Aquele da casa que Ficando na volta Eu gosto daquele também Ele é muito bom Então, gente Milk Tchan Gente, a pessoa me A pessoa literalmente me matou A pessoa achou que eu era A pessoa achou que eu era murder Por acaso? Gente, né Mas, bom, pessoal Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like No canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Um beijo, sabe Para a Naná Para o Arthur Para a Milk Para a Ana Para a Luizinha E para apenas eu vivendo Para a Ana Para a Naná Acho que eu mandei E para a Nick, gente Para a Nick Então, um beijo, sabe Para todos vocês